um forminha de fazer cocôzinho com acho que é uma massinha mas até ele começar a esmagar merdinha ali bota um pouquinho de água é aquilo né tá parecendo merda mole agora tava nojento agora ficou mais nojento ainda para já vi esses negócio aterrorizante vendendo mas gente mas esse daí realmente me impressionou achei bem diferente assim do que eu já vi né pelo menos que o monstro pega tipo a menininha né ele levanta a menina levanta a cabeça e ele vai fazer o que nada mais nada mais do que a alma da menina lá com a fumacinha mas deve ser caro um negocinho desse né às vezes um esqueletinho pequenininho assim dizia os olhos da cara imagina só doido né tem que parcelar 100 vezes no cartão o importante é que tá funcionando ainda imagina tá batendo roupa tá tudo certo tá arremendada mas tá batendo roupa o que é que eu ia falar mesmo a gente tem que nossa os quinquenos chocolatinho o bicho escorregou escorregou vixi tadinho para quem vai levantar o bichinho levanta só